Este programa é uma produção independente, todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores. Maravilha! Programa Show da Tarde, começando agora nesta tarde maravilhosa, terça-feira, 20 de novembro de 2018, dia nacional da consciência negra, um dos grandes e maiores heróis do Brasil, esse país intercontinental, zumbi dos Palmares que morreu em 1695 em prol da libertação dos negros escravos que tantos sofreram aqui no Brasil no século XVII, data super especial, comemorada por diversas pessoas, território nacional e internacional também, grandes personalidades, grandes pessoas que fizeram nossa história aqui, Pelé, zumbi dos Palmares, Cruz e Souza, o poeta do desterro, quem mais, Salmiro? Maguila, Pelé, Martin Luther King, Elza Soares, Martin Luther, Nelson Mandela, só agente de bem, só agente de raça, de garra, de cor, ó, forte, de cor forte, maravilha, dia nacional da consciência negra. Programa Show da Tarde, começando agora daqui a pouquinho pra vocês, não sai daí, dois, três minutinhos ao vivo, Primeira TV, ponto com, ponto BR, também no canal 23 da NET, pra toda São José, Palhaço, Bigossu, Santa Mara e Priatriz, governador Celso Ramos também, e assista também, a gente, nosso aplicativo oficial da Nel Rede em tempo real, tudo bonitinho, prontinho pra você, a gente se vê, não sai daí, beijo, até já. Maravilha! Você encontra uma diversidade de flores artificiais, além de brinquedos, objetos de decoração, doces para festas, material escolar, utensílios para casa, acessórios para piscina e uma infinidade de itens. Bazar Rosa, marginal da BR-101, quilômetro 202, ponto final de Barreiros, fone 3346-0407. A Brasileira é especializado em gastronomia regional, em ostras, paeja, carreteiro e churrasco. A agenda está aberta para festas de final de ano e temporada 2018. Escolha a sua melhor data, contato 4898-477-2505, ou através do e-mail chefededevieira.com. E curta a nossa página, chefedevieira.sc. Música Música Lá, 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 lá Sim, sou negro de cor, meu irmão de minha cor O que te peço é lutar sem lutar mais Que a luta está no fim Lá, 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 lá Cada negro de cor, outro negro virá Para lutar com sangue ou não Com uma canção, também se luta, irmão Ouve minha voz, oh yeah Lutar por nós Lutar negra é demais É lutar pela paz É lutar pela paz Para sermos iguais Para sermos iguais Lá, 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 lá là, lá, 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 lá Sim, sou negro de cor O meu irmão de minha cor O que te peço é lutar sem lutar mais Que a luta está no fim Cada nego de cor, outro nego virá Para lutar, com sangue ou não, com uma canção Também se luta, irmão, ouve minha voz Lutar por nós Lutar negra é demais É lutar pela paz É lutar pela paz Para sermos iguais Para sermos iguais Para sermos iguais Para sermos iguais 20 de outubro de 2018 Que data maravilhosa hoje, né, Almiru? Sim Pois é, data do que mesmo, Almiru? Vamos lá Dia Nacional da Consciência Negra Tem 100 feriados no Brasil, não é total, né? Principalmente no Nordeste, onde aconteceu ali na região de Recife, Alagoas, né? Sim Que o zumbi foi decapitado pelos bandeirantes Pois é, história... Uma caçada holandês, bandeirantes Exato História tenebrosa do Zumbi dos Palmares, né? O fim dele, né, Almiru? Porque a luta, né, junto à resistência negros, escravos, trazidos da África, aí, na forte época de colonização, exploração do Brasil Mas é muito bom a gente estar comemorando aqui hoje com vocês 20 de novembro de 2018 A zumbi morreu em 1695, não, Almiru? Foram 100 anos de quilombo, né? 1695 Pois é Eu queria mandar Vamos lá Para duas mulheres muito bonitas A minha irmã Nara, em Laguna, a doutora Nara Olha, sua doutora Nara, beijo, querida E para a Isabel Cristina Ambas fazem aniversário hoje Nesse dia maravilhoso A Isabel Cristina quem é? É... Com cunhada Com cunhada? Ah, todos em família, que legal Um beijo para as duas E viva a Laguna Aniversário de Laguna Nossa, olha, cidade fortemente histórica aí também Que bacana, que bacana Um forte beijo para as duas meninas aí Que legal, que legal Valeu O programa de show da tarde A gente volta daqui a 2, 3 minutinhos Não sai daí Canal 23 da NET Todo mundo vai assistir a gente agora Primeirotv.com.br E depois no Facebook Programa gravadinho, bonitinho para você 2, 3 minutos Não sai daí Beijo do Rô Parabéns Você encontra uma diversidade de flores artificiais Além de brinquedos, objetos de decoração, doces para festas, material escolar, utensílios para casa, acessórios para piscina e uma infinidade de itens Bazar Rosa Marginal da BR-101, quilômetro 202 Ponto final de Barreiros Fone 33460407 Vieira é especializado em gastronomia regional Em ostras, paeja, carreteiro e churrasco A agenda está aberta para festas de final de ano e temporada 2018 Escolha sua melhor data Contato 48984772505 Ou através do e-mail chefededevieira.gmail.com E curta nossa página chefededevieira.sc Você sonha Planeja Economiza Chega de sonhar Bora mudar CM Engenharia Respeito se constrói Infinity Filmes Especializada em películas automotivas e residenciais Trabalhamos com todas as linhas de películas decorativas Na Infinity Filmes Fazemos placas, faixadas, envelopamentos e adesivos Atuamos em todo o estado de Santa Catarina Promoção especial Películas automotivas a partir de R$ 69 Infinity Filmes Fone 3374-6381 Aqui temos o dom de bem cuidar Temos um espaço focado nas necessidades do idoso Associado ao conforto do lar Um lugar de fácil acesso em ambiente aconchegante E com uma equipe capacitada Comprometida com o bem-estar e todos os cuidados que o idoso merece Venha passar o dia conosco Ratan Criativa Toda arte, toda forma Cadeiras de ratan sintético com estrutura de alumínio Com 21 anos de experiência Produtos direto de fábrica Aceitamos encomendas sob medida Ligue ou faça uma visita DR 282 Próximo ao depósito da Imperatriz SS Móveis sob medida Tudo em móveis e acessórios para sua casa e escritório Madeira 100% MDF Ligue agora e agende o seu orçamento sem compromisso 4899147-3378 98461-0959 Ou acesse pelo site www.ssmóveis.net Techsoft Computadores, tablets e celulares Garantia 6 meses pela assistência técnica 98815-7784 Estreito Florianópolis Você encontra uma diversidade de flores artificiais Além de brinquedos, objetos de decoração, doces para festas, material escolar, utensílios para casa, acessórios para piscina e uma infinidade de itens Bazar Rosa, marginal da BR-101, quilômetro 202, ponto final de Barreiros Fone 3346-0407 De 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 Vieira é especializado em gastronomia regional Em ostras, paeja, carreteiro e churrasco A agenda está aberta para festas de final de ano e temporada 2018 Escolha sua melhor data Contato 4898477-2505 Ou através do e-mail Chefe de De Vieira Arroba gmail.com E curta a nossa página Chefe de De Vieira SC Você sonha Planeja Economiza Chega de sonhar Bora mudar CM Engenharia Respeito se constrói Infinity Filmes Especializada em películas automotivas e residenciais Trabalhamos com todas as linhas de películas decorativas Na Infinity Filmes Fazemos placas, faixadas, envelopamentos e adesivos Atuamos em todo o estado de Santa Catarina Promoção especial Películas automotivas a partir de R$ 69 Infinity Filmes Fone 3374-6381 Aqui temos o dom de bem cuidar Temos um espaço focado nas necessidades do idoso Associado ao conforto do lar Um lugar de fácil acesso em ambiente aconchegante E com uma equipe capacitada Comprometida com o bem-estar Todos os cuidados que o idoso merece Venha passar o dia conosco Ratan Criativa Toda arte, toda forma Cadeiras de ratan sintético com estrutura de alumínio Com 21 anos de experiência Produtos direto de fábrica Aceitamos encomendas sob medida Ligue ou faça uma visita TR-282 Próximo ao depósito da Imperatriz SS Móveis sob medida Tudo em móveis e acessórios para sua casa e escritório Madeira 100% MDF Ligue agora e agende o seu orçamento sem compromisso 4899147-3378 984610959 Ou acesse pelo site www.ssmóveis.net TecSoft TecSoft Computadores, tablets e celulares Garantia de 6 meses pela assistência técnica 98815-7784 Estreito Florianópolis Você encontra uma diversidade de flores artificiais Além de brinquedos, objetos de decoração Doces para festas Material escolar Utensílios para casa Acessórios para piscina E uma infinidade de itens Bazar Rosa Marginal da BR-101 Km 202 Ponto final de Barreiros Fone 33460407 A Brasileira é especializado em gastronomia regional Em ostras, paeja, carreteiro e churrasco A agenda está aberta para festas de final de ano e temporada 2018 Escolha sua melhor data Contato 4898477-2505 Ou através do e-mail chefededevieira.gmail.com E curta nossa página chefededevieira.sc Você sonha Planeja Economiza Chega de sonhar Bora mudar CM Engenharia Respeito se constrói Infinity Filmes Especializada em películas automotivas e residenciais Trabalhamos com todas as linhas de películas decorativas Na Infinity Filmes Fazemos placas, faixadas, envelopamentos e adesivos Atuamos em todo o estado de Santa Catarina Promoção especial Películas automotivas a partir de R$ 69 Infinity Filmes Fone 3374-6381 Aqui temos o dom de bem cuidar Temos um espaço focado nas necessidades do idoso Associado ao conforto do lar Um lugar de fácil acesso em ambiente aconchegante E com uma equipe capacitada Comprometida com o bem-estar E todos os cuidados que o idoso merece Venha passar o dia conosco Ratan Criativa Toda arte, toda forma Cadeiras de ratan sintético com estrutura de alumínio Com 21 anos de experiência Produtos direto de fábrica Aceitamos encomendas sob medida Ligue ou faça uma visita BR-282 Próximo ao depósito da Imperatriz SS Móveis sob medida Tudo em móveis e acessórios para sua casa e escritório Madeira 100% MDF Ligue agora e agende o seu orçamento sem compromisso 4899147-3378 98461-0959 Ou acesse pelo site www.ssmóveis.net Maravilha! Programa de boa tarde Começando agora ao vivo pra você Canal 23 da NET Porto da São José, Palhaça do Iguaçu Santo Amaro, Imperatriz Governador Celso Ramos também Assista a gente também Primeirtv.com.br O nosso portal oficial É o nosso mestre de televisão Ao vivo também E no nosso canal O nosso aplicativo da Nel Rede Você vai baixar na loja da Google E também vai assistir em tempo real Toda a programação da Primeir TV Pra você ir depois Daqui a algumas horinhas Ou amanhã ou depois Você vai acompanhar também No nosso canal oficial do YouTube Primeir TV HD O programa gravadinho Bonitinho pra você Dia 20 de novembro Da Consciência Dia Nacional da Consciência Negra Muito obrigado por cada um de vocês Que tá aqui com a gente Mais uma vez Nessa tarde maravilhosa E agora a presença super especial Dessa moça mineira aqui Que é a Daniela De La Roque Tudo bem Daniela? Tudo bem Seja bem-vinda Tudo jóia Maravilha Muito obrigada Então tá bom Ela que tá se formando em jornalismo E também É Agora você é seu colega de profissão Então que maravilha Maravilha Agradeço Que legal O Daniela Daniela De La Roque Aluguel de vestidos Para festas Pois é Daniela A tua loja se situa aonde? Eu tenho a loja ali No Square Corporate Aquele novo empreendimento Que tem ali Na SC401 Legal E eu abri a loja Tem mais ou menos oito meses Lá na ilha SC401 Sou porque não conhece Lá na ilha É Ali no norte da ilha Isso Que legal Pois é Daniela A tua trabalha com moda também Né? Isso Eu sou formada em moda Ah que legal Isso Ronald Primeiro eu tive a formação em moda Cheguei até a fazer cursos de especialização Master e tudo em moda Sim E aí Só que eu comecei a despertar um pouco Para o jornalismo De tanto que me pediu muita consultoria Na área de moda Tá vendo E aí eu fui e falei Ah de repente Também Por isso que eu acabei me formando também em jornalismo Pensando nessa coisa Que eu gosto muito de escrever sobre moda Legal Legal Só para deixar bem explicadinho Para a apazada que assiste a gente Tudo aquilo que a gente conversa aqui Tudo faz um link Entendeu? Jornalizar e também jornalismo com moda Tem tudo a ver É a consultoria de moda Isso É a notícia de moda em si Enfim Você Moça mineiro Mineiro por si só A gente sabe que se veste muito bem Aquela coisa bucólica do campo Né? É o pôr do sol colorido É a alegria de quase do centenho do Brasil Ali e tudo mais E por que tu decidiu entrar nesse nicho de mercado, Daniela? Olha Realmente Foi ano passado Quando eu tenho uma filha Que estava se formando no terceirão Ela estava no terceiro E aí Pela necessidade que eu encontrei Assim A dificuldade que eu encontrei Encontrar para ela um vestido Sim É Que É realmente Que tivesse assim De acordo com o gosto dela Sim Eu comecei em vários lugares Lógico que aqui tem Várias lojas muito boas também Mas eu achei que era um nicho interessante Que era um mercado Que eu poderia Estar começando a explorar E aí foi quando eu despertei o interesse Foi mais ou menos dessa forma Que bacana Eu vou ser sincero para você O homem meio que Traz de festa Meio que tudo igual O homem não tem muita sorte Para essas coisas É Olha É uma variedade absurda É E eu particularmente Olhando alguns modelos de vestida Sei porque eu sou do mercado da moda também Eu particularmente olho algumas coisas Que eu não gosto muito Tem variedade boa aqui no comércio Tem Só que nem sempre a mulher vai achar o do gosto dela É verdade Não, você sabe que assim Olha Nesses oito meses Que eu tenho loja Eu aprendi bastante Porque como eu morei muitos anos em São Paulo Eu tinha uma imagem muito de uma moda ainda paulista Tanto é que eu investi bastante em vestidos longos bordados Ah, olha só E aí eu comecei depois a perceber Que o perfil de Florianópolis era outro Que aqui as pessoas gostam muito Até mesmo por ser uma região de praia Sim Eu comecei a perceber que o perfil aqui Realmente eram vestidos curtos e bem curtos As mulheres nem querem um vestido mídico Elas querem realmente curtos e bordados E aí eu comecei a migrar para esse tipo de vestido Sim Qual a diferença, Daniela, do vestido mídico para o curto? O mídico ele é um pouquinho abaixo do joelho Ah, sim E o curto ele está mais acima mesmo Com os dois palmos, talvez Aí o curto vai de acordo com o gosto de cada uma Porque algumas vezes E do corpo da mulher também, né, Daniela? Exatamente, do corpo da mulher Algumas querem realmente bem curta Eu tenho que encurtar mais Outras querem um curto razoável Depende, né? E os maridos muito ciumentos Quando vão com as meninas lá, como é que são? Olha, eu vou te falar que normalmente vão só as mulheres Ah, é? Por que será? Não tem incomodação na hora, né? É também o trabalho com hora marcada, sabe? Ah, legal Eu trabalho com hora marcada Porque a minha ideia, justamente por eu ter formação em moda Eu acho que a pessoa, quando ela está alugando um vestido de festa Ela quer aquele momento ali para ela Mesmo sendo... Sabe, eu também tenho alguns vestidos que são um pouco mais casuais Mas mesmo sendo um momento assim Foi uma outra coisa que eu percebi Que a pessoa quer um atendimento exclusivo Claro Que é a minha proposta Então eu comecei a trabalhar com hora marcada por causa disso Para a pessoa ter aquele momento ali do atendimento só para ela Que legal, que legal Me permita dizer, você parece aquela modelo alemã Cláudia Schiffer, já te falaram isso? Obrigada Você tem um jeito da Cláudia Schiffer, na verdade? Tem, parecida Belíssima, belíssima Ai, muito obrigada Muito obrigada Que legal Ô Daniela, me diga uma coisa A tua média de idade do público que frequenta a tua loja Que idade é, aproximadamente? É interessante isso, né? Porque quando a gente abre a loja A gente, quando eu fiz um estudo de uma pesquisa Eu imaginei um público-alvo mais direcionado para a minha faixa etária Sim Quando eu fui perceber, era completamente diferente do que eu estava imaginando Então eu tive que mudar completamente a minha ideia, assim, em relação a essas coisas Primeiro eu comecei a perceber que as pessoas da minha idade alugam muito menos Porque tem muito menos eventos E também por uma questão de muitas vezes já estar mais... Já estar mais estabelecido na vida, assim E acabam querendo investir num vestido Apesar do que a ideia hoje das pessoas está mudando muito em relação a isso Porque as pessoas muitas vezes compram um vestido Ficam com aquele vestido no armário Porque vai usar muito eventualmente Então as pessoas hoje em dia acabam procurando mais também o aluguel Mais o aluguel do que a compra em si Do que a compra em si Isso está mudando E até mesmo por causa da crise que a gente atravessou no país e tal A gente, realmente, essa realidade mudou muito no país Agora, o meu público, eu estou focando mais no público adolescente Por quê? Porque o público adolescente Ele tem vários eventos o tempo todo Então ele tem a formatura do terceirão Depois ele tem a faculdade Ele tem a formatura da faculdade E ele tem a formatura dos amigos E ele tem o casamento dos amigos Exato E o leque dos amigos em todo E aí quando você vai ver, eles têm muito mais evento do que a gente tem Entendeu? Então eu falei, bom, esse é o meu público agora Exatamente Haja Uber, né? Haja Piper que vai crescer na festa também Exatamente Que maravilha A tendência para esse verão, Daniela De festas, o que seria? Cores, modelos? É interessante a gente ver assim Até o que aconteceu agora Aconteceram uns desfiles, né? Semana de moda Sim No mundo inteiro E uma proposta que foi muito colocada Que eles estão acreditando muito Que eles estão até chamando do Que antes era o pretinho básico Eles estão chamando do bege básico É o quê? Bege básico Porque é interessante isso Mas vários estilistas consagrados Como, por exemplo, o Dior Mostrou nas passarelas Que o bege vai ser uma grande tendência Olha só E aí eu até trouxe Dois vestidos que tem uma cor mais bege Mais nude, assim Para depois a gente mostrar Eu acho que a gente consegue colocar algumas imagens já Será, Jeff? Vamos ver se a gente consegue Se conseguir Então daqui a pouquinho a gente vai ver o que consegue mostrar O bege é a tendência então, Daniela? É, o bege é a tendência agora É uma tendência que vem forte Que vem nas passarelas, assim Vários estilistas De acordo com o Christian, então? É, exatamente Que legal Tu considera ele o papa da moda atual? Ou tem outro que tu gosta? Vivi Saint Laurent também? É, eu gosto desses todos Eu vou te falar que eu Eu admiro bastante o Galeano Ele sempre foi Quando eu fiz faculdade de moda Ele foi para mim uma fonte de inspiração Eu chegava e pegava as coleções do Galeano Porque são sempre muito ricas de informação E aí ele acaba virando uma fonte de informação Mas é lógico que o Dior é um clássico E é fantástico Sabe como a gente tem que sempre deixar num pedestal A Chanel, que foi realmente uma diva Também, sou fã da Chanel Então, a moda é o que é hoje Graças à Chanel Então, tem vários estilistas aí Que a gente realmente Que são muito bons A Chanel foi um ícone, né? Foi, foi um ícone Foi um ícone Daniela, então Essa questão toda A Coco Chanel Com a sua impetuosidade A sua disposição de querer fazer diferente Fez, de fato Como é que as mulheres hoje conseguem ser ousadas no vestuário? Elas estão conseguindo se impor de uma maneira adequada? Adequada, logicamente que sim Mas como é que está essa... A plenitude da mulher hoje nas roupas? Como é que elas conseguem se destacar? Se armar hoje? Eu acho assim É interessante quando você começa a mexer com vestido de festa Que você percebe que aquele momento É um momento muito especial para a pessoa Ela quer estar bem naquele momento Claro E eu vejo assim Que principalmente o vestido de festa Você tem uma tendência um pouco das cores Mas em questão de modelos Você não tem muito Uma tendência específica Porque os clássicos continuam sendo os clássicos Clássicos Festa é clássico mesmo, né Daniela? É, você tem os clássicos E aí você tem aí Você vai muito de gosto Tem as pessoas que são mais românticas Exato Tem as pessoas que gostam Num estilo mais exótico Então é muito o estilo que você pega De cada pessoa, assim, sabe? O maneiro é mais romântico, né? É, mais romântico Tá vendo? E aí você pega assim Que é interessante isso Que você vê que a moda hoje em dia Ela está muito Está muito assim A moda Por mais que você hoje em dia Tenha uma tendência de moda A moda está muito mais livre As pessoas estão Cada vez mais Se vestindo de acordo com Que elas se sentem bem Com que se sentem bem Que legal isso É uma liberdade isso, né Daniela? É, eu percebo isso Assim, bastante na moda Tenho participado de várias palestras Que eu andei participando Nos últimos tempos E a gente percebe Que isso é uma coisa Que realmente é posta Hoje em dia E realmente é um fato Que maravilha Daniela Na tua opinião Como profissional E como pessoa E conhecedora do assunto Tu acha que Garotas mais novas Devem usar roupas mais claras Ou essas roupas mais claras Tipo um rosinha claro Um bege Não sei exatamente qual a cor Mas pode ser usado Por mulheres de mais idade Assim também É, eu acho que a cor Tem muito a ver com o tom de pele Com o tom de pele É, eu acho que sim Porque às vezes Você imagina um vestido Até eu estou colocando agora O bege Que é tendência Mas não significa Que o bege Vai ser uma cor Que vai combinar Com todo mundo Às vezes a pessoa Vai colocar um bege E ela vai se sentir apagada Com o bege Ela vai se sentir melhor Se ela colocar um vermelho Por exemplo Então por isso que eu falo Mesmo a gente vendo Que é tendência Não significa que a pessoa Tem que seguir aquela tendência Ela tem que seguir O que ela se sente bem Entendeu? Se sente confortável Então eu acho que a cor Está muito realmente Tem muito a ver com o tom de pele A cor do cabelo Sabe? Tudo isso É muito importante Na hora que você vai fazer Uma escolha de um vestido Sim Na definição Isso é interessante, Daniela Porque dá uma liberdade Da pessoa Ser quem ela quer ser, né? É, eu vejo muito isso É tão interessante Que a gente percebe Uma mudança muito grande Na moda Em todos os aspectos Desde a gente pensar Hoje em dia Que as pessoas Estão muito mais conscientes E tendo essa questão Da sustentabilidade Entra a questão também Quando você fala Em sustentabilidade A gente não fala Só da sustentabilidade Na moda De um modo geral A gente fala também Quando você está Alugando um vestido Quando você parte Essa coisa do armário Compartilhado Tem várias formas Armário cápsulas Coleções cápsulas Tudo isso Entra na questão Da sustentabilidade Que é um tema Hoje em dia Muito abordado mundialmente Da consciência das pessoas Em relação a esse assunto Essa cápsula Que você falou Como funciona? Hoje em dia As pessoas chamam De coleção cápsula O que significa isso? É que antigamente As coleções Eram muito extensas O estilista Quando ele ia fazer Uma coleção Ele tinha um número De peças absurdos Uma peça que combinava Com a outra peça E aquela coleção Ia ficando uma coleção Muito grande E hoje em dia não Os estilistas estão fazendo Cada vez as coleções Mais enxutas Menores Então você tem Uma peça básica Que combina Com uma outra peça Então Entre poucas peças Você consegue Alternar E fazer vários looks Diferentes Então hoje em dia Eles chamam isso De coleção cápsula E hoje em dia Eles estão usando Esse termo Muito também Para armário cápsula Que é o que? As pessoas começando A desapegar mais Do lado material E começando A ter roupas Que são mais Básicas E que combinam Entre si Então em vez de você Ter aquele exagero De roupa Num guarda roupa Você começa a saber Fazer uma compra Mais adequada Com o seu biotipo E de roupas Que combinam entre si Combinam entre si Entendi É bem interessante São assuntos Bem abordados Hoje em dia Sim, sim Que bacana Daniela A tua variação De pre Na tua loja Tu só aluga Ou vende Eu comecei Também a mexer Com venda Rua no dia É até interessante Porque no começo Eu comecei a recusar Muita venda Eu cheguei Com os meus vestidos E eu achava interessante Que até eu falei Que no começo Eu meio que foquei No meu público E todo mundo Me vende Me vende Me vende Daniel Não gente Eu estou mexendo Com aluguel E tal Aí eu falei Bom, eu estou recusando Tanta venda E eu comecei a perceber Que eu tenho que focar Um pouco mais No outro público Porque não eu vender Então eu comecei A vender também Então hoje em dia Eu tenho venda E aluguel de vestidos Tu desenha também Teus vestidos Na loja Olha, quando eu abria A minha proposta É de vir a fazer isso Só que é muita coisa Inicialmente Então primeiro eu queria Conhecer mais esse mercado Que é um mercado novo Para mim Porque sempre quando eu Trabalhei com moda Eu já trabalhei muito Dando consultoria E fazendo workshops E tudo E todas as coleções Que eu vim a criar Foram mais casuais Ou esportivas E esse mundo Mais assim Esse mundo Mais de festa De vestidos de festa E tudo É um mundo Que eu entrei agora Mais novo para mim Então como era Uma novidade Eu queria primeiro Saber direitinho Me deixar mais A par do mercado Para depois eu começar A criar as coleções Tu tem aquela imersão Dentro desse mercado É, que eu aprendi bastante Nesses oito meses Assim a minha cabeça Mudou completamente Desde quando eu abri a loja Olha aí É, eu aprendi muito Em tão pouco tempo Primeiro que eu aprendi Que é a minha primeira vez Como empreendedora Parabéns Que legal Parabéns Já é isso também diferente Porque eu antes Sempre estive do outro lado Eu sempre fui a estilista Eu sempre fui a parte de criação E tal E agora Eu como empreendedora Também para mim Isso tudo está sendo Um grande aprendizado E está sendo muito bacana Doutora do negócio agora É, exatamente Legal Ô Daniela Tu tem clientes De outros lugares Que vêm na tua loja Ou tu está se especializando Ou pela natureza Da situação toda Tu tem mais clientes aqui Nossos da região É, eu É que assim As pessoas agora É interessante isso As pessoas agora Estão começando A me conhecer mais Então As pessoas já estão começando A vir até mim Já estão começando Ah Já sabem quem eu sou Antes eu era uma pessoa nova No mercado Quem é a Daniela, né Hoje as pessoas já Já sabem mais E sobre mim Então já me procuram mais E agora bem mais É Tá vendo? Que legal E Mas É interessante que assim Uma coisa que eu fiz Agora recentemente Foi que eu comecei a fazer Uma parceria Com uma loja de São Paulo Joia Justamente por causa disso Que eu comecei a perceber Que Esses meus vestidos Longos Que eu trouxe Que são Na minha opinião São vestidos muito bonitos E tudo Mas que eram vestidos Que eu não tinha Muita saída Em Florianópolis E por sua vez Essa loja de São Paulo Também tinham vestidos Curtos Que pra eles Não era o público deles Então nós fizemos Uma parceria aí Então Você sabe que Tudo A gente cai num assunto Que eu te falei de novo Na sustentabilidade Exato E na troca Sabe Hoje em dia Eu acho que está acontecendo Muito isso O mundo tem uma tendência A ir muito pra esse caminho Exato Está vendo Como a gente não sai fora Do assunto aqui Vocês estão vendo Como a gente não dizia Eu estou falando Que a gente foca No negócio Não vai pro outro Que o outro Tem referência também Vocês estão vendo Que legal Ô Daniela Então tu está se divertindo Com esse teu novo Projeto de vida aí Olha Ronald Eu estou gostando bastante Está sendo pra mim Um desafio Em todos os sentidos Um desafio Como hoje em dia Empresária Uma mulher empreendedora Um desafio De ser num mundo Da moda Um mercado novo Para mim Então eu estou gostando Bastante Que maravilha Olha Daniela Prazer te conhecer Igualmente Igualmente Prazer foi meu Parabéns e sucesso Para ti Muito obrigada Que legal Bom te ver aqui Daniela Della Roque Ela que está no telefone 4840426208 E no 489960172 2888 Na SC401 Que é tua loja Né Daniela Isso Ali no novo empreendimento Na SC401 No Square Corporate No Square Corporate Center Que maravilha Daniela Della Roque Aluguel de trajes E vestidos Que maravilha Pra festas Vai ficar lindíssima Você vai ficar com a Daniela A gente se vê Dois Três notícias Não saia daí Beijo Até já Obrigada Obrigada Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL Além de brinquedos, objetos de decoração, doces para festas, material escolar, utensílios para a casa, acessórios para a piscina e uma infinidade de itens. Bazar Rosa, marginal da BR-101, quilômetro 202, ponto final de Barreiros, fone 33460407. A CIDADE NO BRASIL 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 Oצ Samuca, mostra o cartazinho dele aqui, por favor. A gente vê aqui. A gente vai explicar por quê. Ronald, não sai do assunto. Ronald, não desfoca. Não é desfocar. Aqui a gente analisa tudo, cara. O Márcio fica bravo comigo. O Márcio chora. O Márcio prata. O Ronald não faz isso comigo e tal. Olha só. É característico. Hoje em dia é a barbearia. Pronto, Samuca. Obrigado, irmão. Pode voltar para o meu rosto bonito aqui. Ah, maravilha. Então, o que acontece? Essa tendência, Fabrício, da barbearia, de vintage. Porque antigamente, como é que era? Para quem não lembra, eu não lembro, mas meu avô me contava. Os cavaleiros, no salão de beleza, era feito todo um tratamento com a barba, toalhinha quente, massagem. Tudo bonitinho. Depois, durante um tempo, acabou popularizando e vulgarizando, no melhor sentido que essa palavra quer dizer. Perdeu a essência do mercado. E hoje está voltando tudo isso, né, cara? Está voltando isso. Então, desde a estética, vintage, todo aquele corpo. Como é que é, cara, você trabalhar esse tratamento da barba? É legal isso, meu. É legal, é. Hoje eu tenho não só cortes, como barboterapia, limpeza facial, limpeza com máscara negra. Olha aí, ó. Tem tudo isso na barbearia. A máscara negra eu faço em casa. Fica a coisa mais horrível do normal. Fica legal. Fica legal. Tu passa aquela máscara ali, parece uma massa corrida, parece um durepox, te estica assim, depois tu vai. Mas, cara, vamos falar sobre cada uma dessas tuas coisas aqui. A barboterapia engloba o que hoje, Fabrício? A barboterapia é assim, a pessoa que tem uma barba muito cerrada, a gente esquenta a toalha, né, esquenta a toalhinha e bota durante 10, 15 minutos no rosto do cliente. E ali vai abrindo os poros, né? 10 a 15 minutos, falou? 10 a 15 minutos. Que legal. Barba cerrada, para quem não sabe, aquela barba que é pequenininha mesmo. Pequenininha, que é... Parece língua de gato, né, porque é seca. Na valeta ali não adianta, tu passa e não corta. Ah, tem a diferença. Vamos falar sobre isso, né? Aí a gente vai amolecendo a pele ali, 15 minutos, depois vem com o produto, passa e vem fazendo a barba. Meu Deus, fica uma beleza. Fica, fica. Tu falou a questão da navalha, o homem que tem... É que é uma... Muita gente conhece, mas tem gente que não. Geralmente o homem... Ah, não, minha barba é mais cerrada e tal. É aquela barba pequenininha que é bem cerrada. Bem cerrada, é que vem até um cabelinho arruinado, né? Fica encravado. A minha é diametralmente oposta, a minha é tipo cabelo mesmo, já é mais... Porque são tipos físicos diferentes de pessoas, né? A minha, para mim, cortar é uma facilidade. Eu não corto, logicamente, de preguiça, porque eu não gosto de fazer a barba. Então fica essa coisa meio que tipo Abraham Lincoln, assim, sabe? Já tem o queixo grande, fica maior. Mas é uma opção minha e tudo mais. E hoje é uma opção muito legal. A rapaziada está usando muita barba hoje, né, Fabrício? Principalmente barba desenhada, né? Barba desenhada, pigmentação na barba, para deixar bem marcada. Que legal. E hoje em dia está... Pois é, a gente... Tu que é do pagode também, né? Já é meio em estilo, está desenhadinho, bonitinho. E a minha não é natural, a minha é pintada. A tua é pintada? É. Por que falou isso aqui? Não precisa falar. Não faz mal, pô. Aí, ó. O pessoal vê que dá resultado. Tá vendo. Que legal. Samuca, fuma, por favor, o rosto bonito desse rapaz aqui, ó. Vamos lá. A gente vê o desenho da barba dele aqui. E o esposo está vendo em casa? A noiva? Não, está trabalhando, está trabalhando. Depois ela vai ver, então. Depois ela vai ver, vai ver. Que maravilha, que maravilha. Que legal. Olha, ele fez a barba desenhadinha. Ela é pigmentada, né, Fabrício, então? Que maravilha, que legal. Interessante, interessante. A minha barba é igual a do Carlinhos Brau, toda branca, pô. Ah, é mesmo? Igual a do Carlinhos Brau? Olha, se você misturar a barba do Carlinhos Brau e a dentadura do Lulu Santos, é incomplê. Então, olha o cabelinho do Almiro Reis também, olha que legal. É isso aí. Depois que o Almiro Reis estiver cantando, nós vamos focar na cabecinha do Almiro Reis ali também. Olha que legal. O dia da consciência negra aí, ó. É verdade, é isso aí. A rapaziada aí. Devia ser, na verdade, consciência preta, porque o negro volta para um outro lado mais obscuro, que não é legal o negro na língua portuguesa. Consciência preta, que é a cor preta maravilhosa. Beijo para todo mundo, minha afinada vovózinha aí, era negra com índia, raça boa, maravilhosa. Todas são, mas cada um tem sua história diferente de vida, né? Então, pegando esse gancho aí, Fabrício, o link não é forçado não, porque eu converso essas coisas, a galera não me entende que é o que eu faço o link dos negócios aqui. Fabrício, a barba do homem negro, como é que é? É normal também de fazer. É normal, às vezes o negro gosta mais de pigmentar a barba, né? Ah, é? É, para deixar ela mais marcada. Mais ainda, mais preta ainda. Deixar mais marcada. Que legal, fica bacana. Pois é, porque tem homem negro que tem a barba um pouco mais comprida e não é serrada. Não. E já tem outro homem negro que já é mais serrada. Já é mais serrada. Por que essa diferença será? Pele seca, olhosa, o que acontece? Olha, pele seca, é, cuidado com a pele, eu acho. Cuidado também, né? Passar sempre um cremezinho para hidratar a barba também é sempre bom. Interessante. Tem essa... Pois é, o que tem de hidratante e shampoo para barba hoje, Fabrício? Ah, tem bastante óleo para barba, tem bastante coisa, tem vários nomes aí. Tem os produtos que a gente vê de uma prateleira do supermercado, não sei o que, Viking e tal, os caras assim, cara, amarrado hoje em dia, virou moda ser macho hoje, né? Mas não precisa, deixa rolar, cara. O que tiver de ser vai ser, gente, né? Pois é. Mas é legal. Então, assim, a barba ruiva tem um tratamento estético diferente, né? Falando em Viking aqui também. Olha, eu nunca... É, porque o cabelo... Não tem muita atenção, não, nessa barba... Quase não aparece para mim também, né? Na barbearia, a barba ruiva, né? Pois é. Se for em Blumenau, apareceu os montes lá, em Brusque, né? Até apareceu um cliente esses dias lá, querendo pintar de ruivo. Pintar de ruivo? De ruivo. Mas ele, não precisa citar o nome, logicamente, mas ele estava sabendo o que estava fazendo ou estava meio fora? Não, estava sabendo. Ele já tinha feito outras vezes também. Ah, é? Aham. Então, se fica bom... Olha, tu me deu uma ideia. Vai parecer que a minha barba é pintada, que o Samuel já está meio assustado aqui. Desenhada, pintada, pô... Fica massa. Fica, fica legal. Pois é, já me disseram assim, Ronald, desenha essa barba. Porque eu não vou desenhar, eu gosto do meu jeito natural. Acho que é uma opção minha, mas realmente fica mais bacana. Pois é, fica. Fica legal. Mas como eu tenho o meu jeitão, eu não ligo aí para muita coisa. Então, a gente faz... Escorpião é assim, cara. Escorpião não faz do seu jeito. Gostou quem gostou, quem não gostou, não gostou. Ô, Fabrício, me diga uma coisa. Questão de estética. Tu acha legal o homem loiro e barba bem preta, pigmentada, escura? Ou tu acha que tem que ter um parâmetro aí de... Não, tem que ter um parâmetro. Combinado, a cabeça do Playmobil, né? Uma coisa, a outra não fica... Barba outra cor, o cabelo uma cor. Tudo igual, padrãozinho, né? Fica legal, é. Exato. Tu mencionou um artista agora... Eu me lembrei de um artista, não me recordo... O Carlinhos Braut que falou. Tem uns cantores que eles fazem uma coisa muito diferente. Que às vezes a barba fica totalmente enroladinha. Geralmente é pessoa de origem latina ou negra. O cabelo bem liso. O rapaz negro que alisa o cabelo e a barba fica enrolada. Fica diferente, cara. Fica, fica. Fica legal. Tem, aparece bastante lá, fazer relaxamento progressivo. Ah, exato. Principalmente negro, né? Que é afrodescendente, que tem o cabelo muito enroladinho, né? Pois é. Tu trabalha então com estética capilar também, né? Estética capilar também. Tu faz progressivo em homens também? Faz progressivo em homens. Como é que é progressivo no cabelo curto, cara? É normal. É tipo, passa o... Eu passo relaxante, né? Relaxamento. Depois vem com a chapinha, alisando o cabelo. E fica bom. Mas a rapaziada fica tirando sarro, não? Ninguém tira sarro. Não, pior que não. Hoje em dia... Tranca a porta, ninguém entra. Hoje em dia está normal, né? Hoje em dia está normal. Pois é. O sol e a homarada está tudo... Sempre deveria ser, né, Fabrício? Sempre, sempre, sempre. É que antigamente os homens, cara, se enfeitavam muito mais com colares, pintura facial. Os guerreiros da época antiga, cara. Hoje em dia foi se despindo dessa coisa. Se despindo desses atributos todos e colocando preconceito. Fizemos... Fizemos sabrancelha também na navalha também. Na navalha? Ah, na navalha dá-te faz uns desenhos legais também, né? Dá, dá também. Pois é. Boa pergunta. Vamos detalhar aqui. Fazendo a sobrancelha na navalha, fazendo uns risquinhos assim, depois vai crescendo aos poucos? Sim, cresce. Ah, maravilha. Então já estou falando umas ideias aqui para mim. Vai ficar igual o Mad Max lá, chegar lá, a rainha do deserto, vai chegar lá. Que legal, que bacana. Hoje em dia tem muita ideia diferente, né? Tem, tem, tem. Barbearia hoje está... Fazer muita coisa boa. Todo ano, cada ano que passa, está aparecendo técnicas novas, né? Então, aí que está. Pois é, a tua opinião, cara. O que as garotas preferem, com barba ou sem barba? Olha... Vagia, né? Minha esposa prefere com barba. Com barba? Ah, está vendo. Aí que está. Qual o nome dela? Daniele. Daniele. Daniele, abração. Viu? Olha, o maridão está aqui, fazendo a tua vez aqui também. Fazer uma moral contigo. Ah, se a Dani gosta, está bom. Pois é. É porque é tudo uma questão de gosto também, né, Fabrício? É uma questão de gosto. Cara, me diz uma coisa. Os problemas mais comuns que tu vê na barba masculina, assim, é o pelo encravado, é uma alergia, o que que tu vê? Não, mas é um pelo encravado. Mais, né? Pelo encravado. Pelo encravado. Pelo encravado. É mais grossa, não tem tanta... Não tem, é. Pois é. Não tem muito o que fazer, na verdade, né? Sim. A maior dificuldade é tu fazer a barba ali, ver que é uma barba muito serrada, tu vai lá, bota um paninho quente, já abre os poros, já amolece, faz a barba ali. Interessante. É um diferencial da barbearia. Muitas barbearias tu chega, passa só um creme no teu rosto e vem carnavalha já cortando tudo, né? E isso machuca muito cliente. Machuca. Pô! E quando joga o álcool na cara depois, meu irmão? Não é ruim? É, não é bom? É bom? É horrível, cara. A primeira vez, eu sempre, desde moleque, quando comecei a crescer, e apareceu a barba no rosto, eu fazia a barba sem nada de creme, passava ali, acostumei anos com isso. Até que um dia eu falei, ah, vou visitar essas barbearias vintage, no teu estilo, né? Essas coisas modas, vamos lá, tal. Eu fui num amigo meu que tem a barbearia aqui em Barretos, não vou citar porque um outro dia ele vai vir. E eu me impressionei que ele jogou, como jogou, coisa perfumada, um perfuminho. Quando ele jogou aquele álcool no meu rosto, rapaz, eu queria sair de lá gritando. Mas tem umas coisas melhores, mais, menos agressivas hoje, né? Tem, tem, tem. Foi terrível a experiência, mas tudo bem. Cremezinho pós-barba também. É, eu já sou quase meio albino, pego um sol aí, quem me pegou o álcool na cara, quase me matou. Dói, dói, dói. Mas tem uma coisa mais... Eu faço sempre com os clientes aí, eu nem falo nada, já chega, já... Já joga, né? Já joga. Se tá se devendo, então tu já joga. Nem avisou, nem avisou. Nem avisou, pô, cara, não avisou. Se eu avisasse, tu não ia deixar eu passar. Aí tá, nem avisou. Nem avisou, é bom. Diz uma coisa, tu tem também, tu serve drinks, bebidas, alguma coisa ali também? Não, eu por enquanto ainda não, mas eu tô, né? Claro. Mais pra frente, botar um frigobarzinho, uma cervejeira. Fazer uma confraria bacana ali. Eu tô com um espacozinho lá também de botar mais pra frente uma mesinha de sinuca também. Legal. Já tem uns produtos lá, gel, pomada, um bonezinho já tenho também lá na barbearia. Tudo isso que a gente vai acrescentando, né? Ó, maravilha. Olha, conversa super especial aqui com o Fabrício da Belo Barbe Shop. Ele que tá de segunda a sexta, das oito às oito da noite. Sábado das oito da manhã até as quatro horas da tarde também. A hora marcada tem também, meu irmão? Tem, tem agendamento e por hora de chegada. Por hora de chegada, legal, 48991260240. Aqui no programa, por hora de chegada também, tá? Então, portanto, os próximos convidados, eu se antecipo e venho cedo, tá? Rua João Agrumista Geraldo, Roçado, aqui, número 1078, em São José. Meu irmão, obrigado, parabéns pelo teu empreendimento aí, cara. Valeu, obrigado também. Tá ok? Vamos lá fazer um pagodão no Mistura Fina lá também, brasileiro? Vamos, vamos, tá convidado. Ah, maravilha. Foi uma show da tarde, a gente volta aqui a dois, três juntinhos. Não, sai daí. Ó, tá barbudo? Corre pra lá. Beijo. Até mais. Você encontra uma diversidade de flores artificiais, além de brinquedos, objetos de decoração, doces para festas, material escolar, utensílios para casa, acessórios para piscina. E uma infinidade de itens. Bazar Rosa, marginal da BR-101, quilômetro 202, ponto final de Barreiros. Fone 3346-0407. Você sonha, chefe de devieira, chefe de devieira, arroba gmail, ponto com, e curta nossa página, chefe de devieira, SC. Você sonha, planeja, economiza, chega de sonhar, bora mudar. SM Engenharia, respeito se constrói. Infinity Filmes, especializada em películas automotivas e residenciais. Trabalhamos com todas as linhas de películas decorativas. Na Infinity Filmes, fazemos placas, fachadas, envelopamentos e adesivos. Atuamos em todo o estado de Santa Catarina. Promoção especial, películas automotivas a partir de R$ 69,00. Infinity Filmes, fone 3374-6381. Aqui temos o dom de bem cuidar. Temos um espaço focado nas necessidades do idoso, associado ao conforto do lar. Um lugar de fácil acesso em ambiente aconchegante e com uma equipe capacitada, comprometida com o bem-estar e todos os cuidados que o idoso merece. Venha passar o dia conosco. RATAM CRIATIVA Toda arte, toda forma. Cadeiras de ratam sintético com estrutura de alumínio. Com 21 anos de experiência, produtos direto de fábrica. Aceitamos encomendas sob medida. Ligue ou faça uma visita. TR 282, próximo ao depósito da Imperatriz. SS Móveis sob medida. Tudo em móveis e acessórios para sua casa e escritório. Madeira 100% MDF. Ligue agora e agende o seu orçamento sem compromisso. 48 99147 3378 98461 0959 Ou acesse pelo site www.ssmóveis.net Techsoft Computadores, tablets e celulares. Garantia 6 meses pela assistência técnica. 988 15 7784 Estreito Florianópolis Você encontra uma diversidade de flores artificiais. Além de brinquedos, objetos de decoração, doces para festas, material escolar, utensílios para casa, acessórios para piscina e uma infinidade de itens. Bazar Rosa, marginal da BR-101, quilômetro 202, ponto final de Barreiros. Fone 3346 0407 Vida Vieira é especializado em gastronomia regional. Em ostras, paeja, carreteiro e churrasco. A agenda está aberta para festas de final de ano e temporada 2018. Escolha sua melhor data. Contato 48 98 477 2505 Ou através do e-mail chefededevieira.com E curta a nossa página Chefe Dedé Vieira SC Você sonha Planeja Economiza Chega de sonhar Bora mudar CM Engenharia Respeito se constrói Infinity Filmes Especializado em películas automotivas e residenciais Trabalhamos com todas as linhas de películas decorativas Na Infinity Filmes Fazemos placas, faixadas, envelopamentos e adesivos Atuamos em todo o estado de Santa Catarina Promoção especial Películas automotivas a partir de R$ 69 Infinity Filmes Fone 3374 6381 Aqui temos o dom de bem cuidar Temos um espaço focado nas necessidades do idoso Associado ao conforto do lar Um lugar de fácil acesso em ambiente aconchegante E com uma equipe capacitada Comprometida com o bem-estar Todos os cuidados que o idoso merece Venha passar o dia conosco Ratan Criativa Toda arte e toda forma Cadeiras de ratan sintético com estrutura de alumínio Com 21 anos de experiência Produtos direto de fábrica Aceitamos encomendas sob medida Ligue ou faça uma visita DR 282 Próximo ao depósito da Imperatriz SS Imóveis sob medida Tudo imóveis e acessórios para sua casa e escritório Madeira 100% MDF Ligue agora e agende o seu orçamento sem compromisso 48991473378 984610959 Ou acesse pelo site www.ssmoveis.net Techsoft Computadores, tablets e celulares Garantia de 6 meses pela assistência técnica 988157784 Estreito Florianópolis Pela sua cabeleira vermelha Pelos rádios desse sol Lilás Pelo fogo desse corpo Centenha Pelos rádios desse sol Apenas apanhei Na beira-mar Um táxi pra estação lunar Sem minas apanhei Na beira-mar Um táxi pra estação lunar É uma linda criatura bonita Nem menina nem mulher Nem espelho do seu rosto de neve Nem menina nem mulher Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Bela linda criatura bonita Nem menina nem mulher Mais uma vez aqui Que questão é essa, Almeiro? Que saudade de Recife, de boa viagem Olha, maravilha Saudoso, saudoso É, lá que moro Aí, Alceu Valença Alceu Valença Geraldo Azevedo Olha aí, ó Legal, esse é o cara, esse é o cara Depois a gente volta na sequência contigo, Almeiro Eu tô aqui agora Com essa presença super especial Da Adriana Kenia Ela que é designer de sobrancelhas Beauty Faces também Bem-vinda, Adriana Obrigada Legal Eu que agradeço Tua câmera é essa aqui Fica à vontade A gente tava com uma conversa bem informal Já ganhou aí um sonzinho Bar, voz e violão de graça aí também Entendeu que maravilha Vamos adiantando aí já Nosso assunto aqui Que a gente tem bastante coisa pra falar Ô, Adriana Como é que tu começou Tu é especialista exatamente no quê? O nome da tua especialidade Eu sou especialista em sobrancelhas E estética facial Legal Legal, o brilho fez, né? Isso O meu foco é o embelezamento do olhar Legal E as extensões do rosto Só de mulher ou de homens também? É masculino também Também O teu foco é mais feminino Meu foco é feminino A tua clientela hoje é mais feminina? É mais feminina Mas como eu vejo essa necessidade que tem O público masculino de também Obter esse design Essa harmonia no rosto Essa harmonia no rosto Essa harmonia no rosto O público masculino também tem muita necessidade nessa área Que legal Deixa eu já passar o teu contato aqui É da Adriana Kenia Sobrancelhas e Beauty Face Que é o 4899-00-9888 No Instagram tu tá também, né? Adriana Kenia Sobrancelhas Isso mesmo Ah, que legal As clientes podem ver, né? Os trabalhos na rede social No Instagram principalmente Que tem bastante trabalhos Legal Vamos começar falando então Das imagens que tu trouxe pra gente já, Adriana? Sim Vamos lá Deixa o Jeff conseguir colocar pra gente aqui Olha que bacana Vamos ver uma por uma E tu vai falando Essa aí, o que se trata? Adriana, vamos lá O que tu fez? Tu mudou? Tu realçou o olhar dela, né? Tu deu uma levantada no monitor Isso Essa imagem é uma Perfeito Uma micropigmentação Que legal E ali tá uma foto de antes e depois O depois é de baixo Logicamente o de cima é como tava antes, né? Isso Como a gente pode ver É uma sobrancelha Que ela tava precisando Tava sem um design, né? Sim Definido E eu precisei encontrar O desenho dela primeiro Pra depois aplicar a técnica mais adequada Ah, que legal Como é que tu encontra o desenho no rosto da menina? Existem Fala um pouquinho mais perto do microfone, por favor, querida Obrigado Isso aí Primeiro a gente precisa entender sobre visagismo Legal A harmonia que tem no rosto Cada pessoa é única E cada pessoa já tem o seu desenho gravado no seu rosto Legal Então é preciso Ter um olho clínico pra encontrar esse desenho Interessante Tu viu, Adriana, aqui na verdade Bom, tu logicamente sabe bem melhor do que eu Como a moça ficou mais nova, né? Com esse olhar Isso Tava cansada na primeira foto Na foto superior, né? Sim As sobrancelhas Ela muda Transforma o olhar Pois é Ela pode valorizar Dá um efeito lifting Ah, legal No rosto Exato, exato Olha isso aí Isso aí, que técnica que é essa? Do alongamento de cílios? Não Essa técnica é a técnica de volume russo Ah, que legal É a técnica mais atual de extensão de cílios Ela proporciona volume e leveza Volume e leveza Mesmo com o volume russo, esse característico fica bem maior os cílios da moça? Sim Tem várias técnicas, né? Vários efeitos Pra fazer uma extensão de cílios Maravilha O volume russo, ele proporciona volume Aí tem também a técnica de mega volume Que é pra quem gosta de um olhar mais marcante É maior que o russo ainda, o mega volume? Isso Ele é preenchido 100% dos fios naturais Olha Com... Ele vai ser incluído até 400 fios em uns cílios Nossa Então, é bastante fios Os fios são bem fininhos E são leves Porém, ele não prejudica os cílios E fica pro resto da vida fixo ali no teu olho? Como é que... Ele não fica fixo permanente Ele tem uma durabilidade Sim Por conta do crescimento natural dos nossos cílios Ah, entendi Porque todos os dias a gente perde de um a dois cílios por dia Olha só Então, em média, em dois meses Todos os nossos cílios, eles se... Se compõem Se compõem Eu nunca dei falta dos meus, mas tudo bem Mas eles têm um ciclo de crescimento Então, por isso que precisa de uma manutenção Sim Que é em média 15 a 20 dias Ah, que bacana Vamos ver a próxima imagem, Jeff? Por gentileza Vamos lá Olha que legal Esse é o que foi feito Ah, Adriana Kenne Que legal Tem tua marca também Sim Essa é empreendedora de qualidade Olha só Adriana Kenne Que legal Vamos lá, querida Do que se trata essa? Essa é uma imagem de extensão de cílios de Lash Classic Ah, legal É uma extensão de cílios fio a fio Aham Ela é um efeito mais natural Para quem gosta de algo mais discreto Então, é aplicado fio a fio em cada fio da cliente É isolado cada fio e aplicado esse fio em cima do fio da cliente Ah, interessante Onde proporciona um efeito bem natural Legal Na imagem superior é o depois, né? A de baixo é a antes, né? O que foi feito nesse caso? Essa é uma técnica exclusiva minha É a técnica Perfect Shadow Line Perfect Shadow Line A linha da sombra perfeita? Isso É um desenho perfeito Legal Definido Com efeito natural Que esse é o meu foco O foco é a sobrancelha O meu forte é uma sobrancelha com desenho perfeito Definido e natural E natural Que como que é feita essa técnica? Essa técnica é desenhada com fios bem fininhos Com o Tebori Que são dois aparelhos utilizados E é feito um fio a fio bem fininho E com esfumado Com efeito degradê Que é onde ela vai ficar mais clarinha no início E mais marcada no ponto alto e na cauda das sobrancelhas Que é esse ponto alto aqui A cauda da sobrancelha é a parte mais alta Mais alta E aqui fica esse efeito degradê Mais clarinha no início E mais marcada no ponto alto e na cauda dela Deixa eu te perguntar então Essa tua técnica que tu tem a Perfect Shadow Line Foi a que tu fez na tua sobrancelha? A minha não Porque quem faz as minhas sobrancelhas sou eu mesma Sim Então a Perfect Shadow Line eu não consigo fazer em mim mesma Porque ela requer muita É um trabalho muito artístico Porque tem que ser desenhado fio a fio Então em mim eu não consigo fazer sozinha A minha técnica Ela é compactada Ela é preenchida Porque a tua ficou bem natural também Sim Só que a minha não tem fios Essa é a diferença Essa é a diferença E essa imagem agora Adriana, qual seria? Do que se trata? Esse daí é um passo a passo De um antes e depois De como que era a sobrancelha da cliente Ah, legal E como que foi feita essa técnica Legal Pra quem não tá entendendo Deixa eu só explicar aqui Querida, desculpa É como a imagem tá na vertical Então da direita pra esquerda É o antes, depois o meio Depois o final É a última imagem da direita agora Do final Do final, isso Tá certo A do meio é só um fio a fio Que seria só a microblending E aí no final eu apliquei a Shadow Que é esse esfumado com efeito degradê Ah, ele faz um esfumado então Faz um esfumado Dá pra gente obter o efeito que quiser Assim, dá pra fazer várias Porque Primeiro é feito uma avaliação Na sobrancelha da cliente E eu vou indicar a melhor técnica Pra ela Porque cada pessoa tem uma necessidade diferente Então é feito uma avaliação Que quando a cliente vai até o consultório Até o estúdio Eu faço essa avaliação Primeiro eu encontro o desenho Das sobrancelhas E primeiro ela tem que saber Eu faço algumas perguntas Pra tentar descobrir o que ela procura Qual que é a sua necessidade A sua preferência E aí eu vou desenhar Antes de fazer o procedimento Eu preciso mostrar pra ela o desenho Perfeito Adriana, essa imagem agora O que seria também? Vamos lá Essa é a técnica De volume russo Ah, legal O comecinho, né? Isso Como a gente consegue ver ali O antes e o depois Eu estava ali no meio do procedimento Legal E é uma técnica Que é um trabalho muito minucioso É um trabalho que requer É uma técnica avançada Em extensão de cílios Que requer muita paciência Delicadeza É um trabalho manual Porque é montado Os fãs manualmente Olha só Na hora No momento do procedimento É montado na hora E aplicado fio por fio Tudo manual Fio a fio Tudo manual O volume é feito manualmente Na hora do procedimento E é um trabalho muito minucioso Muito delicado Imagina Quantos Quantos fios mais ou menos Que é colocado? Em média 400 fios Em média 400 fios? Em cada olho Bom, 800 então Sim, isso mesmo O procedimento dura quanto tempo, Adriana? Depende da técnica Um volume russo é em média Uma hora e meia A duas horas Um mega volume é duas horas e meia Para cada olho Isso Não, no total do procedimento O total O total Só que eu também tenho uma técnica Que ela é a Time Lashes Time Lashes é para quem Não tem muito tempo de ficar Fazendo o procedimento Por exemplo Uma mulher que trabalha Sem tempo Que não tem tempo Mas quer fazer uma extensão de cílios Aí tem a Time Lashes Que ela leva em média Uma hora Porém Ela não é preenchida 100% dos fios Em média 70% dos fios É um efeito mais natural Mas dá um resultado satisfatório Para a moça Dá um resultado satisfatório E é mais rápido Que bacana Adriana O teu consultório é onde? Fica em Barreiros Próximo Próximo ali A Ava de Barreiros Na rua Tenente Coronel Dionísio Cardoso Que legal Próximo A igreja de Barreiros Então a matriz Próximo Isso mesmo Deixa eu passar o telefone Da Adriana Que a Adriana Sobrancelhas e Beauty Face Que é no 48999009888 Vamos ver mais imagens Então Adriana Vê o que a gente consegue colocar lá Legal Olha o rapaz bonito Vamos ver mais imagens Tem imagens melhor Para a gente ver aqui Esse é o preenchimento labial Que tu faz também? Sim Essa é a técnica De micropigmentação labial Que é super tendência agora Também tem várias técnicas Vários efeitos Dá tanto para fazer Só o contorno dos lábios Para ter também Um preenchimento Só para revitalizar A cor dos lábios Que estão mais apagados Que com o tempo Vai apagando Então dá só para revitalizar É a própria pele A mucosa labial Vai perdendo a cor Então é para fazer Dá para fazer uma revitalização Para realçar a cor natural dos lábios Quanto fazer uma cor mais marcada Mais preenchida Dá para fazer efeito esfumado Efeito gloss Tem várias técnicas também Pois é Adriana Tu falou agora Qual a diferença do efeito esfumado Para o gloss? Tem o efeito esfumado A gente faz o contorno E faz o esfumado nesse contorno Ah, dentro do contorno Não é preenchido totalmente os lábios E aí tem o preenchimento total também de lábios Mas o esfumado não seria um degradê? Não Dá para fazer também esse efeito degradê Dá, né? Degradê porque não sabe Tipo, perdendo a cor aos pouquinhos Isso mesmo Basicamente, né? Isso mesmo Dá para fazer também esse efeito E tem várias opções de cores também De pigmentos Eu sempre busco trabalhar com os melhores pigmentos do mercado Que tem maior durabilidade Que tem maior durabilidade Bacana Tudo tem que ser aprovado pela Anvisa Pois é Com as materiais de segurança Pigmentos de alta qualidade Eu me preocupo muito com isso Com a qualidade do serviço Sim Adriana, os seus materiais Pigmentos e tudo mais Na tua opinião O que é melhor? O importado ou o nacional? Eu prefiro o nacional Porque o nacional Ele é focado para as mulheres brasileiras Legal Porque o importado Eles fazem uma pesquisa De acordo com as mulheres americanas Com o tom de pele delas lá Então É diferente Até mesmo a negra americana Sim Parabéns Hoje é o dia da consciência negra É verdade Parabéns A mulher negra haitiana É diferente A negra americana A haitiana brasileira São diferentes São É outra etnina Então Os nossos pigmentos São de alta qualidade Então Eles não tem Não são Os pigmentos Não são Estilo tatuagem Porque Tem um pigmento Que eles são muito Parecido com tatuagem Eu não gosto de trabalhar Com esse pigmento Exato Exato Eu gosto de trabalhar Com o efeito Mais natural possível Para que fique com efeito natural Sim Sim Eu sei que logicamente Não é o teu caso De repente Isso aí Em outros locais Que é onde a pessoa Não tem muita condição Até pelo pigmento A cor do pigmento Fica um pouco feio Mas tipo Parece tatuagem de cadeia Fica meio azul Fica feio Sem preconceito nenhum Com quem está aí Enfim Detido Mas fica uma coisa Meio estranha Não fica legal Não Fica um efeito Muito artificial Que parece que está Carimbado ali Carimbado Caneta bique Aquela coisa estranha Então esse tipo de procedimento Por isso que eu indico As clientes Procurar uma profissional Adequada Então como que a cliente Vai procurar essa profissional Ela tem que pedir informações Com outras clientes Com clientes exigentes Está aqui essa profissional Adequada Com clientes que sejam exigentes Está aqui Adriana Procurar fotos verdadeiras Do antes e depois Legal Aí que está Porque a cliente Ela merece o melhor Então ela tem que fazer uma pesquisa Tem que ser exigente Com ela mesma Sim Porque ela merece o melhor Então Adriana A profissional exemplar É você Está aqui Obrigada Maravilha Adriana aqui Nosso tempinho está acabando Daqui a pouco Tu volta em outra oportunidade Está certo Muito obrigada pela oportunidade Eu quero Eu que agradeço Parabenizar também A todas as mulheres empreendedoras Que ontem foi o nosso dia É mesmo Legal Parabéns meninas Que bacana Que bacana Adriana Kenia Sobrancelhas e Beauty Face No 4899-009888 Programa show da tarde De volta aqui a pouquinho A gente se vê Obrigada Beijo Obrigado a você Até mais Tchau 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 Você encontra uma diversidade de flores artificiais Além de brinquedos Objetos de decoração Doces para festas Material escolar Utensílios para casa Acessórios para piscina E uma infinidade de itens Bazar Rosa Marginal da BR-101 Km 202 Ponto final de Barreiros Fone 33460407 A Brieira é especializado em gastronomia regional Em ostras, paeja, carreteiro e churrasco A agenda está aberta para festas de final de ano e temporada 2018 Escolha sua melhor data Contato 4898-477-2505 Ou através do e-mail chefededevieira.gmail.com E curta nossa página Chef Dede Vieira SC Você sonha Planeja Economiza Chega de sonhar Bora mudar CM Engenharia Respeito se constrói Infinity Filmes Especializada em películas automotivas e residenciais Trabalhamos com todas as linhas de películas decorativas Na Infinity Filmes Fazemos placas, faixadas, envelopamentos e adesivos Atuamos em todo o estado de Santa Catarina Promoção especial Películas automotivas a partir de R$ 69 Infinity Filmes Fone 3374-6381 Aqui temos o dom de bem cuidar Temos um espaço focado nas necessidades do idoso Associado ao conforto do lar Um lugar de fácil acesso em ambiente aconchegante E com uma equipe capacitada Comprometida com o bem-estar E todos os cuidados que o idoso merece Venha passar o dia conosco Ratan Criativa Toda arte, toda forma Cadeiras de ratan sintético com estrutura de alumínio Com 21 anos de experiência Produtos direto de fábrica Aceitamos encomendas sob medida Ligue ou faça uma visita BR-282 Próximo ao depósito da Imperatriz SS Móveis sob medida Tudo em móveis e acessórios para sua casa e escritório Madeira 100% MDF Ligue agora e agende o seu orçamento sem compromisso 4899147-3378 98461-0959 Ou acesse pelo site www.ssmóveis.net TecSoft Computadores, tablets e celulares Garantia de 6 meses pela assistência técnica 98815-7784 Estreito Florianópolis Você encontra uma diversidade de flores artificiais Além de brinquedos, objetos de decoração, doces para festas Material escolar, utensílios para a casa Acessórios para a piscina E uma infinidade de itens Bazar Rosa Marginal da BR-101, quilômetro 202 Ponto final de Barreiros Fone 3346-0407 A Brineira é especializado em gastronomia regional Em ostras, paeja, carreteiro e churrasco A agenda está aberta para festas de final de ano e temporada 2018 Escolha a sua melhor data Contato 4898477-2505 Ou através do e-mail chefededevieira.gmail.com E curta a nossa página chefededevieira.sc Você sonha Planeja Economiza Chega de sonhar Bora mudar CM Engenharia Respeito se constrói Infinity Filmes Especializada em películas automotivas e residenciais Trabalhamos com todas as linhas de películas decorativas Na Infinity Filmes Fazemos placas, faixadas, envelopamentos e adesivos Atuamos em todo o estado de Santa Catarina Promoção especial Películas automotivas a partir de R$ 69,00 Infinity Filmes Fone 3374-6381 Aqui temos o dom de bem cuidar Temos um espaço focado nas necessidades do idoso Associado ao conforto do lar Um lugar de fácil acesso Em ambiente aconchegante E com uma equipe capacitada Comprometida com o bem-estar E todos os cuidados que o idoso merece Venha passar o dia conosco Ratan Criativa Toda arte, toda forma Cadeiras de ratan sintético Com estrutura de alumínio Com 21 anos de experiência Produtos direto de fábrica Aceitamos encomendas sob medida Ligue ou faça uma visita TR-282 Próximo ao depósito da Imperatriz Música 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 Caicai, 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 outra construção civil Realmente ninguém segura a arquitetura do Brasil Cai, 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 cai De quem não tem, o engenheiro ocupa a corrosão E a desgraça se transforma num show de televisão E a desgraça se transforma num show de televisão Sai, 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 sai de baixo quem é esperto O arquiteto é que afirma que o engenheiro não deu certo Sai, 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 sai de baixo quem é esperto O arquiteto é que afirma que o engenheiro não deu certo Ai, ai, que importa a demolição Cai coisa mais importante que ninguém percebe, não Como lágrimas fingidas de figuras da TV Cai o nível dos programas, cai caducando, cai seu cachê Cai a bolsa e a causa ninguém diz Só a biquíni da Jaqueline é que caiu porque ela quis Só a biquíni da Jaqueline é que caiu porque ela quis Só a biquíni da Jaqueline é que caiu porque ela quis Cai, 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 outra construção civil Realmente ninguém segura a arquitetura do Brasil Esse é o cara Ô Miro, essa música é de quem? De um gênio, aquele cara que cantava descalço, de terno descalço Venceu tudo, venceu a revolução, passou batida ali Ele e o Pasquim Tá vendo? Cabra Bom Juquinha Chaves Juca Chaves, que legal E o pior é que ele era da elite Exato, exatamente O Juca foi um revolucionário do meio sul Revolucionário burguês Mas é poeta, o cara que bota o violão nas costas Faz poesia A poesia é a coisa mais linda do mundo O Almeiro tem inspirado hoje, né, Almeiro? Sim Eu estou no meu campus, era um sonho cantar essa música Tá vendo? Depois, a rapaziada não escuta a gente Mas deixa eu ter uma autorização especial Nós vamos cantar aquela da Entra a Serpente e a Estrela Depois tu canta sozinho essa aqui então pra nós Pode ser? Pode ser outro dia, né? Pode ser outro dia? Eu não vou errar aquela ópera Oh, maravilha Um brilho de faca, maravilha Viu, Almeiro, me diga uma coisa Tem umas seleções maravilhosas na música brasileira, né? O Juca Chaves tem um repertório maravilhoso O que que te instiga hoje a cantar, Almeiro? Que mexe com a tua alma? Qual é a música que mexe? Eu gosto muito da música em geral, né? A americana, tipo dos negros americanos Sim, sim Jazz Aquela parte do Tim Maia Eu sou estudioso Tim Maia, não, desculpa O Louis Armstrong O Neil Armstrong, claro Eu sou um apaixonado, estudioso Desde 10 anos de idade Você sabe que eu canto ele, né? Louis Armstrong Eu tenho filmes, tenho DVDs, tenho livro Que bacana, rapaz Você faz esse estudo todo, então, Almeiro? Você faz esse estudo todo dos cantores? Sim A vida dele foi um filme Um dia alguém vai ganhar um Oscar com a vida do Louis Armstrong Pois é E eu também tenho o Frank Sinatra também Que é um deus Opa! Aí está Frank Sinatra é bom É E as cantoras também que acompanhavam, né? Muita coisa boa Sim, sim Eu gosto muito dela, Fitzgerald Também maravilhosa Aquela mulher de uma humildade absurda Pois é, esquecemos, hein? Sim, claro Esquecemos Mas se a gente for citar todo mundo que é bom Vai ficar duas horas aqui Exatamente Exatamente Aí que está Ela Fitzgerald De uma humildade absurda Ela fez um especial com o Frank Sinatra Frank Sinatra Man and His Music Que ela cantou Junto com ele É maravilhoso É lindíssimo Inclusive o Tom Jobim apareceu também Nesse especial do Frank Sinatra Frank Sinatra Man and His Music Um homem e sua música Com ela, Fitzgerald É maravilhoso É um absurdo de bonito Ô, Almeiro Na música brasileira Quem, na tua opinião, é o teu maior poeta? É difícil, né? Eu tenho Assim que eu canto E me emociono Assim, direto Que eu sinto Que eles estão do meu lado É o Tipo assim, o Tim Maia Que já faleceu Tim Maia Tim Maia E que eu vi Graças a Deus Eu vi cantando lá em Recife Estava paraplégico Ele Eu creio que está vivo ainda Cadeira de roda Um cara Um poeta sensacional Que é o Paulo Diniz Paulo Diniz Olha aí Aquele do Quero voltar para a Bahia Sim, sim, sim Quer mandar essa para nós agora? Quero voltar para a Bahia Pode ser? Vamos lá, vou tentar fazer aqui Então, você que morou na Bahia Quer voltar para lá? Então, vamos lá Almeiro Rei Show da tarde Todo seu Bora I don't want to stay here Eu tenho andado tão só Quem me olha nem me vê Silêncio 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 Meu violão Nem eu mesmo Sei por quê De repente Ficou frio Eu não vim aqui Para ser feliz Cadê o meu sol dourado? Cadê as coisas Do meu país? I don't want to stay here I wanna to go back to Bahia I don't want to stay here I wanna to go back to Bahia I don't want to stay here I wanna to go back to Bahia I don't want to stay here I wanna to go back to Bahia Eu tenho andado tão só Quem me olha nem me vê Silêncio e meu violão Nem eu mesmo sei porquê Via Brasil 7 eu mando notícias minhas para o Brasil Beijos pra minha amada que tem saudades Pensei em mim Ai, então tu antes te ria Ai, quando a gente vai que tu vai Ai, então tu antes te ria I wanna go back to Bahia I don't want to stay here Ai, então tu antes te ria I wanna go back to Bahia Come on Não quero ficar, eu quero voltar Eu quero é voltar lá pra Bahia Não quero ficar, eu quero voltar Eu quero é voltar lá pra Bahia Eu respiro música, graças a Deus Meu pai me ensinou Sou autodidata Pois é, ômiro, fala um pouquinho sobre o seu pai Seu pai era maestro profissional, né? Como é que foi a história dele um pouquinho, ômiro? Era uma banda que tinha 90% de uma família só A família Bahia, a família Reis Pacheco dos Reis O clã dos Reis? É Pacheco dos Reis Essa família tem alguma coisa a ver com aquela família do Colombo Machado Salles Que é a família Reis também Sim, sim, sim Mas é coisa lá da Senzala Ela fala quilombo, Senzala É, aí que tá Época de grande história É a mistura, né? Pois é, boa deixa Época de grande história, Almeiro O que acontece? Hoje é o dia 20 de novembro O programa vai ser reprisado em outras oportunidades também Esse nosso bloco aqui Um abraço pra quem tá vendo a gente no futuro aí também Mas hoje, ao vivo aqui, todo mundo que nos assiste É o dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra Às vezes você vai a alguns lugares Almeiro E ver o antigo moenho de engenho De farinha Poxa, que legal, a história A enxara Só que assim No contexto histórico A visão histórica É interessante o nível de informação Só que naquela época E não foi tanto tempo assim E que fosse Para quem era escravo E dava literalmente seu sangue Sangue e suor derramados na terra Era uma vida de sofrimento E sofrimento é falar belamente Era uma vida de desgraça Para quem era escravo negro Então é tudo muito bonito Para não ter um filho Que não fosse da casta deles Sim Assim Da casta deles E para evitar Da moça ter uma relação sexual Com o patrão Com o patrão O senhorzinho da fazenda Eles preferiam morrer Então foi o lance Da explosão Que foi no início do descobrimento do Brasil Em 1600 Que eles surgiam lá De Recife Daqueles lugares lá Para os quilombos Justamente porque Não aceitavam Aquela vida Exato De ter vindo para a África E jogado em um lugar diferente É Aqui a gente fala um pouquinho de história também Ainda mais com o Amílio Que é professor nosso aí Sempre alegre Energizado pela música E lembrei de outro amigo nosso O Joey Passa também Que eu já vou mencionar o Joey O Joey Tem um amigo também, rapaz Tem um amigo também Deve ter engaropado agora Nesse solzão aqui Mas o que acontece é o seguinte, Amílio Não muito diferente das guerras Quando saqueavam-se povoados Em cidades E aí Violentavam mulheres e crianças Foi a mesma coisa que aconteceu Na nossa época colonial e pré-colonial Quando os senhores brancos Forçavam as moças A irem para a cama com eles Enfim, de qualquer maneira Então A violência feminina Contra a mulher preta Sempre teve Nessa época Com índio também Com índio também Eu coloquei aqui preto Agora que no outro bloco A gente explicou Porque é completamente pejorativo Você falar negro A gente está acostumada Porque geralmente negro Está associado A coisa ruim É arquivo negro Enfim É lista negra É preto Que cor tu é? Eu sou da cor preta O negro a gente está acostumado Mas o correto é falar Eu sou da cor preta Então Enfim A gente coloca isso Porque a nível de cultura de massa Mas o que aconteceu é o seguinte Um dia eu perguntei para o Joey Da seguinte forma Eu falei Joey Mas como é que a rapaziada Da África vivia Ela falou Olha, Rony, o negócio é o seguinte A África foi dizimada Porque simplesmente Inglaterra e outros países Acabaram capturando Aquela turma toda Que vivia lá Ah, mas como era o modo de vida deles O Joey? Era comum Era o jeito deles Era o pastoreio Era a agricultura de subsistência Tinha toda uma cultura Uma história Subsistência ou não Também tinham grandes plantações Mas a partir do momento Que chega lá Uma determinada nação A ferro e fogo Com foice e espada O que os caras iam fazer Se eram pouco armados Se eram uma civilização pacífica Africana Então foram dizimados Entre a espada e a tocha A África era mais ou menos Equivalente ao Brasil Exato E ela foi loteada pelos europeus Loteada pelos europeus Como o Brasil também Tratado de Tordesilhas Que a metade de cá Era do Portugal E a outra metade Era da Espanha Que passava entre Belém e Laguna Exatamente Belém e Laguna Exatamente Belém e Laguna Tratada ali A linha de Tordesilhas Mas o Brasil Não tinha se descoberto ainda Exato É, aí que está Foi mera coincidência Exatamente E a África Com o povo preto De origem De origem africana Logicamente A cor escura E os americanos Nós aqui do índio O indígena Não me recordo agora A etnia indígena Acho que é o nome correto Mas enfim Foram nominados E saqueados Tinha uma vida rica Deles ali Aí depois A extração do ouro Pela Inglaterra Que dominou Um quinto da nação Do planeta Terra E tudo mais Foi dizimando tudo Chegou no pó da Terra Infelizmente está no que está hoje Países como a Etiópia Que não se recuperou Até hoje Ah, mas até hoje do que? A partir da escravisão E da colonização em massa Foi uma desgraça Que aconteceu lá Eu acho Ronaldinho Quem gosta de história Não pode se guiar muito Pela história oficial Tem que ir naqueles Como é? Biografias não autorizadas Sim História que a história Não conta Tem que pesquisar Porque o Brasil Foi o último país A libertar os escravos Foi o último Foi o último É complicado É complicado Se é que libertou Sim Há muita falácia Não é Almir? Muita falácia Muita coisa Mas enfim A gente vai continuando Almir, muito bom te ver Meu irmão Terça-feira é nossa Aqui da música Da história Isso é bom Conta comigo Vocês aí de casa Amo vocês Não, não é conta contigo A gente só liga e tu vem Eu sei que tu vem Tu é querido nosso E essa rapaziada Que está aqui também Ah, os caras são bons Eu sei que são Programa show da tarde A gente volta aqui a dois Três notícias Não sai daí Beijo do Rô Até já Não sai daí Você encontra uma diversidade De flores artificiais Além de brinquedos Objetos de decoração Doces para festas Material escolar Utensílios para casa Acessórios para piscina E uma infinidade de itens Ou através do e-mail Chefe de devieira Arroba gmail.com E curta nossa página Chefe de devieira SC Você sonha Planeja Economiza Chega de sonhar Bora mudar SM Engenharia R$ 169 Infinite Filmes Fone 3374-6381 Aqui temos o dom de bem cuidar Temos um espaço focado Nas necessidades do idoso Associado ao conforto do lar Um lugar de fácil acesso Em ambiente aconchegante E com uma equipe capacitada Comprometida com o bem-estar E todos os cuidados Que o idoso merece Venha passar o dia conosco Ratan Criativa Toda arte Toda forma Cadeiras de ratan sintético Com estrutura de alumínio Com 21 anos de experiência Produtos direto de fábrica Aceitamos encomendas sob medida Ligue ou faça uma visita BR 282 Próximo ao depósito da Imperatriz SS Móveis sob medida Tudo em móveis e acessórios Para sua casa e escritório Madeira 100% MDF Ligue agora e agende o seu orçamento Sem compromisso 4899147-3378 98461-0959 Ou acesse pelo site www.ssmóveis.net TecSoft Computadores, tablets e celulares Garantia de 6 meses pela assistência técnica 98815-7784 Estreito Florianópolis E aí, bem-vindos de volta Nosso canal oficial do Youtube PrimerTV HD E também ao vivo PrimerTV.com.br Nosso aplicativo também Que você pode acessar Do seu celular Do seu tablet Aplicativo da Neo Rede Mas você vai baixar Na loja da Google Eu estou aqui agora Na presença super especial Dessas duas moças Belíssimas aqui A Carline E a Ágata Nome de pedra preciosa Ah, que legal Bem-vindas vocês Carline, tu que é nutricionista Carline Mexe, né? Natural da onde? Sou natural de Itapiranga Santa Catarina Ah, Itapiranga Ah, que legal Conhece a turma boa de lá Que legal Isso é bom Que bacana Como é que está o rio lá? Tranquilo? Tá, está tudo certo Conheço bem aquela região Um abração Todo mundo de Itapiranga lá Carline, qual é esse teu projeto novo De nutrição aí? 30 dias de ficar magrinho e esbelto? Isso mesmo Como é que funciona? Vamos lá Então, a gente está desenvolvendo o projeto E é o projeto verão 2019 Ainda em 2018 Legal É, bem lembrado Comercialmente Mas tá bom, concordo Porque a gente pretende ainda esse verão Dar uma enxugada Dar uma melhorada no corpo Dar uma revitalizada aí no metabolismo Ah, nesse sentido também, legal Dá tempo ainda Dá tempo ainda Ainda temos aí uns 30 dias aí pela frente Até as festanças, né? Que todo mundo acaba exagerando Inevitável, né? No final de ano As festas de fim de ano São inevitáveis Você comer um pouquinho a mais E sair um pouco da linha, né? Sagu, estrogonófico As coisas clássicas Delícia, né? Claro Então, a gente está desenvolvendo esse projeto justamente agora Para um período pré-festas, né? Então, para cuidar um pouco mais Através da nutrição, né? Legal Desenvolvendo, já instigando a pessoa a fazer a reeducação alimentar Educação alimentar Então, eu trabalho bastante em cima disso, né? O foco é esse De você ajustar sua rotina Em cima do que você já faz O seu convívio O seu dia a dia, né? Então, as dietas não são dietas malucas Não é nenhuma dieta maluca agora por 30 dias Para você emagrecer e diminuir o seu peso Até o Natal Não, é um processo de reeducação realmente Para você estar conseguindo reduzir suas medidas Dentro de um processo de reeducação Que depois das festas você vai retomar esse processo Até porque o corpo também tem uma memória, né, Carline? Você consegue se manter magrinho Eu rezo para que isso aconteça Eu perdi 9 quilos recentemente Estou muito feliz Mas, enfim Carline, uma pessoa que... Como é que o processo? Ela não tem esse programa E vai começar a fazer esse programa de reeducação Ela consegue se adaptar bem? Como é que é o... Sim, geralmente... A gente fala a parte da nossa Ágata aqui Como é que ela entra no pedaço? Então, a Ágata está me ajudando No desenvolvimento do projeto, né? Nas redes sociais Então, ela é bem ativa na questão de rede social Então, a gente está desenvolvendo esse projeto juntas E o projeto, ele já vem acontecendo há mais tempo A Ágata entrou agora nesse processo Porque as pessoas começaram a procurá-la E, exatamente por esse motivo, ela me procurou No sentido dela não ser nutricionista Mas dela saber a importância disso para a população Então, se deve sair fazendo dieta da moda Dieta maluca, né? A Ágata tem muito convívio na academia Então, ela está com as pessoas que praticam atividade física Então, acho que ela vê bastante isso, né? Dessa questão das dietas malucas E atividade de torta direita De tudo que é jeito Exato Ela está inserida, então, no meio do público comum Vamos dizer assim, né? Do público que você quer atingir Como é que é a tua abordagem com essas pessoas, Ágata? Como é que elas recebem a proposta? Então, muitos começaram a me procurar, né? E daí, eu tive, me senti obrigada a procurar alguém, né? Que esteja, que estava na área Que foi a Carline Para fechar uma parceria com ela Como ela já fazia outros desafios E ela entende melhor do assunto que eu Então, eu procurei e fechei uma parceria com ela E aí, eu pude passar para essas pessoas um projeto Até antes, eu perguntei no meu Instagram Já que eu tenho bastante seguidores lá Pois é, eu senti Tu é blogueira, então? Tenta ser Tenta ser Não, peraí, tenta ser não Então, vamos avaliar aqui Quantos seguidores no Instagram tu tem? Ah, eu tenho em torno de 3.800, eu acho Então, já está Eu apoio a corda, estou nos 700 Ninguém dá bola para mim Porque a gente chega lá, né? Chega Não, mas tu já está legal, né? Eu estou ruim no negócio aqui Mas que bacana Então, mais de 3.800? Isso Legal E daí, como teve Gente que se interessou Eu fechei uma parceria com ela E a gente está trabalhando junto agora Que bacana, bacana Tu grava vídeos também? Falando? Como é que é? Tento gravar, mas não com muita frequência Por conta de estudo, né? E outras coisas que eu tenho que fazer Mas consegue fazer legal ali? Consigo Quer dizer, gravar tu grava Não, tentou não Só apertar o botão tu consegue É, exatamente Mas que legal E quem te passa as pautas é a Carline? Quem me passa tudo é ela Quem faz acompanhamento com o pessoal Que eu indiquei também a ela Tudo certinho Que legal Carline, como é que é esse desafio? Porque desafio é uma palavra forte, né? Mas tá bom Então vamos Como é que é o desafio? Então, na verdade A gente está saindo um pouco Da linha desafio Voltando para um projeto Projeto Porque o desafio Geralmente você se desafia a algo E depois Como é que fica? A sequência Então a gente está lançando o desafio Junto com um projeto Que seria um projeto de vida Legal Então o desafio Só porque são 30 dias Agora até dia 20 de dezembro A gente finaliza Mas fazendo com que as pessoas Tenham a consciência disso Para um projeto de vida Então a ideia é justamente essa A gente buscar essas pessoas Para ensiná-las a comer Da melhor forma possível Obviamente que isso eu vou fazer Não vou generalizar Então justamente por isso A gente tem A pessoa vai no consultório Passa por uma avaliação física Através de percentual de gordura É feito toda uma anamnese Da pessoa Sobre histórico de saúde Doenças na família Anamnese Para quem não sabe Essa é a pré-avaliação Isso É uma prévia De como é a rotina da pessoa Legal Então nessa anamnese É feito todo um interrogatório Para a pessoa Para ver o estilo de vida dela E depois a segunda parte É a alimentação da pessoa Então se a pessoa acorda cedo Acorda tarde Treina de manhã Treina à noite Enfim O plano alimentar É desenvolvido Em cima desse roteiro Que a pessoa me passa Da rotina da pessoa Exato Foge um pouco Carlinha Dos gostos dela Ou dos gostos da pessoa Ou às vezes ela tem que Se obrigar a comer Uma castanha do Pará Eu não gosto Não Não? Como é que é? Não Essa é a minha linha De segmento Na parte da nutrição De ajustar a alimentação Em cima da rotina da pessoa Legal Tudo que ela gosta De comer também As pessoas já vêm Meio frustradas Para o consultório Geralmente Então é aquela coisa Tipo Ai dieta Agora estou de dieta Nossa que coisa Agora vai ser caro Vai ser Uma coisa torturante E justamente nessa linha Que eu trabalho De ouvir primeiro A pessoa Para a pessoa saber Dela primeiramente O que ela come Então se ela come Arroz, feijão e ovo A gente vai tentar Manter nessa linha Sim Agora se ela me relata Que ela já consome Castanhas Coisas mais caras Financeiramente A gente adapta Em cima disso E até mesmo A rotina Se a pessoa está em casa E tem tempo de fazer Beleza É um tipo de dieta Agora se ela Sai de manhã cedo E volta à noite É outro tipo de dieta Sim Em cima dessa Dessa rotina mesmo Passo bastante receitas Práticas e fáceis De fazer Então para se adaptar Nessa rotina Que é a rotina De reeducação Que hoje em dia A gente precisa disso Que é aquela velha história De comer em 3 horas É o básico É o básico Da nutrição Da alimentação saudável Não tem como fugir disso Porque Tanto para a parte De emagrecimento Para ganho de massa muscular Para qualquer tipo De rotina Você precisa De desenvolver isso De não fazer Essa pausa grande Para o metabolismo Exato Ô Carline Pois é Desculpa cortar o teu pensamento Mas é o seguinte Por que é interessante Comer a cada 3 em 3 horas E não comer muito A cada 5 horas Porque Como é que funciona o organismo É isso Certo Mas ela sempre fala Eu me esqueço Mas vamos lá Então o que acontece O metabolismo da gente É perfeito Então quando a gente Gera esse período longo Por exemplo Mais de 4 horas Sem comer algo O metabolismo Começa a guardar Forma de energia E essa forma de energia É forma de gordura Que ele guarda Então ele guarda Uma porcentagem maior De gordura Quando o intervalo De tempo é maior Entre uma refeição E outra Por isso Próximo das 3 em 3 Você vai estar Estimulando o metabolismo A consumir algo Com mais frequência E automaticamente Ele vai ter mais trabalho Para processar isso Próximo das 3 em 3 horas Próximo Que pode ser próximo De 2 e meia Próximo de 3 e meia Não distanciar muito Das 4 horas Que é onde já Ele já começa A gerar esse acúmulo De gordura Legal Ele demora quanto tempo Para digerir Uma alimentação Depende do tipo de alimento Mas em torno De uma refeição Vai demorar Umas 2 horas Mais ou menos Até ele começar A fazer o processo E logo em seguida Você entra com outra refeição Dando mais trabalho Para ele Então a ideia é essa Manter o seu metabolismo Acelerado Por isso que a alimentação É a base de tudo Então se você quer Um resultado Na atividade física Você precisa Primeiramente ajustar A sua alimentação Para a sua atividade Fazer o efeito Tem que comer também Fazendo exercício físico Comer comida Comer comida Exatamente Mas é legal Esse raciocínio Porque assim Se o alimento demora Em média 2 horas Para digerir no estômago No organismo Ele já vai Acumula aquela gordura ali Certo Já depois 3 horas Já sabe que vai precisar Já sabe que vai precisar outro E é incrível Mas já estou Eu já estoquei gordura aqui comigo Já guardou Já está muito tempo sem Exatamente Já acaba estocando gordura E é principalmente Essa gordura da região abdominal Que a gente quer perder É mais difícil de perder Eu sei porque eu sou atleta amador também Mas agora estou um pouquinho parada Mas a gente esteja um pouco Isso é complicado Sim Então voltando para a parte da atividade Isso é muito importante Porque aí Você estimula o seu metabolismo A se acelerar mais E é onde vai Dar a deixa dele Não acumular gordura E está queimando Sempre Sempre Tem essa memória né Carlinha Tem essa memória Ele tem essa memória Então como você está Comendo com mais frequência A atividade Entra como um gasto extra Exato Por isso é preciso analisar Se a pessoa faz atividade Que tipo de atividade Então tem que estar tudo Combinando A própria atividade física E a atividade física em si O tipo de atividade Se é musculação Se é corrida Se é bike Aeróbicos Aneeróbicos Isso Inspiração E é onde entra um outro ponto Sobre você se alimentar bem Antes e depois dessa atividade O pós treino É fundamental também Ajustar isso Para gerar essa queima de gordura Por isso agora Nesse desafio Nesse projeto A gente vai analisar As pessoas Pelo percentual de gordura Então a gente vai ter Um ganhador No final da história Que vai ser justamente Não quem perder mais peso E sim quem perder Mais percentual de gordura Porque aí a gente consegue Analisar Em cima de cada objetivo Das pessoas Para ver A real mesmo O que aconteceu No metabolismo Se perdeu gordura Ou se ganhou massa muscular Ou se perdeu massa muscular E ganhou mais gordura Que é através do alimento Que a gente instiga isso Eu ia te fazer uma pergunta agora Mas eu estava pensando E já eu mesmo me respondi Mas eu vou deixar para ti me responder A diferença entre massa Entre peso E massa E gordura percentual É óbvio que se a pessoa Tem uma época Ela engordei Não Tu ganhou massa muscular Ou tu engordou de fato Essa é uma diferença básica Gordura é uma coisa Massa muscular é outra Pode aumentar de peso Ganhando massa muscular Com certeza O peso na balança Não significa nada Na balança É Porque o peso na balança A gente sempre quer Tipo Quero emagrecer um pouquinho Aí vai no peso na balança O que acaba frustrando Muitas vezes no consultório A pessoa vem com o objetivo De Quero emagrecer 5 quilos Diminuir Mas aí começa Com atividade física E aí eu consigo mostrar Através das avaliações físicas O quanto trocou De massa muscular De gordura Para massa muscular A pessoa transforma Pela balança de impedância Você também faz aqueles outros testes Eu faço de adipômetro Ah, o adipômetro Aquela pincinha Que bacana O ideal para uma pessoa De massa corporal Quanto que é? Depende muito do metabolismo Varia muito do peso Da altura Então uma estimativa Metabolismo também é uma variante É O que a gente consegue analisar Que a gente tem de base É um percentual O percentual De 23 a 25% De gordura no corpo É o considerado ideal Legal Acima de 25% A pessoa já é um pouco Sobre peso Obesa Se for acima de 30% E poucos É É, né Não sei como é Eu fiz aqueles cálculos Tem uns aplicativos Que falam assim O aplicativo é meio estranho O teu calcular É, o aplicativo não dá para confiar Não tem como Não tem como Ah, que bom que tem como confiar Que maravilha O que eu fiz Eu vi também é errado Está errado Não, não Conforme as dietas também Você acaba Às vezes é frustrante isso Até as pessoas vêm para o consultório Com essa ideia Ah, eu sei que eu como tantas calorias Mas a gente não deve se prender às calorias Tem como Tem que ser de acordo com a dieta De acordo com a rotina No entanto que se comer um macarrãozinho a mais Ou a menos No fim Tu compensa com a atividade física Sim, também Então É um contexto O próprio atleta de triatlon Come 500 quilos de macarrão E depois vai se recorrendo Claro É, aí entra o teor de atividade física A quantidade de atividade física Que faz no dia Às vezes na semana Tudo isso é ajustado dentro da dieta da pessoa É, e a diferença entre o ganho de massa muscular A hipertrofia E o emagrecimento Uma correta Tem uma diferença absurda Tem Tem uma diferença bem grande Na questão de contagem de carboidratos Nesse caso, né Carboidratos A pessoa que é atleta Que pratica bastante atividade física Ela precisa do carboidrato Hoje em dia a gente tem bastante essas modinhas Tipo, vou ficar sem carboidrato Para emagrecer E não é assim Não, para atividade física Ele é muito necessário Na verdade, para um geral O nosso metabolismo é dividido A pirâmide, a cadeia Hoje em dia já nem se usa mais tanto isso Mas é a base de tudo É o carboidrato Que é a porcentagem maior ainda no metabolismo Sim, tem gente que fala que o seu irmão não é feliz sem carboidrato Com o macarrãozinho tu fica assim Ah, já dá uma satisfação Eu concordo Então, não vai comer dois quilos de inhoque ali Jogar ali molho por cima Mas, pô Quem deles puder Vem, né O Agatha Tu está participando desse desafio também? Eu também estou É porque Eu faço academia Faço academia faz bastante tempo E foi uma mudança bem radical no meu corpo Até então Até isso Foi o motivo de várias pessoas me procurarem E me questionarem Eu nunca soube dar algo para ajudar elas assim, né Com uma parceria ou que eu tivesse alguém Até porque eu também nunca tive nutricionista, né Sim Mas agora Tcharam Blogueira, nutricionista Pô, que legal Exatamente E Então elas começaram a me procurar E Isso me motivou a procurar alguém para ajudar elas ainda mais, né Sim A chegar no objetivo delas E foi o que a gente esperava, né Várias pessoas procuraram Já foram se consultar com ela Inclusive para as pessoas de fora, de São Paulo Que eu tenho contato E está sendo bem legal, assim É aplicada essa moça aqui, né É Ela seguiu a risca Muito, muito Ó, que legal Está seguindo certinho Que bacana Não, e é incrível Esse resultado realmente acontece É muito visível, assim Quando a pessoa sai do consultório Sai Não, eu vou focar, vou fazer, né Dá certo E tem um outro porém nessa história Que é o, né Voltando ao foco e tal É um foco que você Muda de estilo de vida, né Então aquela história de Ah, um churrasco, uma pizza, uma lasanha Faz parte do processo Sim, sim, também Então faz parte O exagero que é complicado, né A gente tem que aprender a viver em equilíbrio Com certeza É aí que eu tento entrar, né Na história De fazer as pessoas acharem esse equilíbrio De encontrarem O ponto de equilíbrio Quanto queima em atividade E quanto consome na alimentação É esse o meu ensinamento No entanto que fora o desafio O meu projeto sempre é Trabalhar com pacotes Planos mais De mais tempo Maravilha Porque exatamente um mês Não resolve nada Não adianta só um mês Olha, parte de papo super especial Carline Mecha Ela que é nutricionista Ela seguirá Agra, tá aqui também No telefone 489-9153-5786 Próximo capítulo Tu fala mais Tá bom? A gente se vê mais vezes Aqui se Deus quiser Show da tarde A gente se vê até amanhã Beijo Até lá Papo rendeu É isso aí Beijo